Vou Deixar Depois que a noite terminar Vou Deixar A vida me levar Pra onde ela quiser Seguir a direção De uma estrela qualquer Não quero hora pra voltar, não Conheço bem a solidão Me solta e deixe a sorte me buscar Eu já estou na sua estrada Sozinho não enxergo nada Mas vou ficar aqui Até que o dia amanheça Vou me esquecer de mim E você se puder não me esqueça Vou deixar O coração bater Na madrugada sem fim Deixar o sol te ver Ajoelhada por mim, sim Não tenho hora pra voltar, não Eu agradeço tanto a sua escolta Mas deixa a noite terminar Eu já estou na sua estrada Sozinho não enxergo nada Mas vou ficar aqui Até que o dia amanheça Vou me esquecer de mim E você se puder não me esqueça Eu já estou na sua estrada Não, não, não quero hora pra voltar Não, conheço bem a solidão Me solta e deixa a sorte me buscar Não, não, não tenho hora pra voltar Não, eu agradeço tanto a sua escolta Mas deixa a noite terminar Música 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 Música